Vamos para a contagem, falta aqui 5 segundos, 5, 4, 3, 2, 1, Feliz 2020, parabéns, fiquem abraçados por mim, 2020 chegou o fechinho! Vamos nos abraçar, vamos nos congratular, vamos cumprimentar uns aos outros, com o abraço da paz, com o abraço do amor, com o abraço de querer o bem para o ano que está chegando, seja bem-vindo 2020, que venha, que venha com mais, mais prosperidade para a nossa terra, sem dúvida nenhuma, Que 2020 venha trazendo mais oportunidades, mais saúde, mais vitórias para o povo gaxienses! Celebra a população gaxienses! Gaxienses de nascimento, de coração! Vamos celebrar, vamos brindar! É 2020 que chegou! É mais plano! E a gente vai buscar, antes de tudo, orientação divina para guiar nossa caminhada, para fortalecer nossa caminhada! Feliz 2020! E os fogos que iluminam o céu, aqui na Praça Ponteon, traz a perspectiva de um grande ano, de um ano iluminado, assim como foi 2019, o ano de grandes realizações, da princesa mais linda deste Brasil, a terra do mil...